Em Joaçaba descobrimos uma associação de judô que atende crianças da região de todos os níveis sociais. A Escolinha de Judô existe há quatro anos, mas a associação foi fundada somente o ano passado, em 2009. Não tem fins lucrativos e trabalha com o objetivo de tornar o esporte mais acessível à sociedade. O objetivo da Associação Meioeste de Judô é atender toda a comunidade, não só crianças carentes, mas o público em geral, e não só crianças de Joaçaba, mas de toda a região Meioeste, que é a Associação Meioeste de Judô. Essa turma já treina há um ano, duas vezes por semana. A associação aceita crianças a partir de seis anos para treinar. Elas aprendem a luta, o respeito, disciplina e também algumas palavras em japonês. A professora tem pulso firme com a galerinha e desde criança tem paixão pelo judô. A minha paixão pelo judô começou há muitos anos atrás. Eu tinha uns seis anos de idade, quando eu comecei a praticar modalidade. Na época eu praticava outros esportes e acabei me apaixonando pelo judô e deixando as outras de lado. E até hoje, inclusive, eu parei de competir há uns dois anos atrás, porque tive uma filha, e agora, esse ano, eu voltei a treinar e vamos ver, de repente eu volto a competir também. Eu fui campeã sul-americana de judô e eu tenho dez títulos de jogos abertos. A associação quer se transformar em entidade de utilidade pública e também precisa de mais apoio para trazer ensinamentos para um número maior de pessoas. No momento, tem apoio da UNOESC, Unimed, Bonato Materiais de Construção, Prado, Prefeitura Municipal, entre outros, que prezam por uma melhor educação. As aulas já começaram, mas para quem se interessar, ainda pode participar. Convidar, então, todas as crianças que quiserem participar das aulas de judô para aparecer no Silveirão, nas terças e quintas. Nós temos horários disponíveis pela manhã, podem vir às 10 horas, às terças e quintas, e à tarde, a partir das 3h30 da tarde. Temos esse horário disponível e, conforme a procura, a gente vai abrir outros.